A gente está na reta final da corrida eleitoral para as eleições municipais deste ano e você vai poder acompanhar o último debate do Grupo ND neste sábado. Vão ser seis debates que vão acontecer simultaneamente ao vivo, às 8h40 da noite, a disparada pela NDTV. Se você quiser acompanhar no portal ND+, super possível. Vamos ver como é que está essa preparação. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Esse será o último debate promovido pelo Grupo ND antes das eleições municipais, que acontecem no domingo, dia 6 de outubro. Os eleitores das seis principais cidades do Estado vão ter a oportunidade de acompanhar ao vivo as propostas dos candidatos a prefeito de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó e Itajaí. Esse é o momento que o eleitor mais precisa saber ter acesso à informação, saber quais são as propostas e o formato do debate é um formato que a gente construiu, é um formato muito dinâmico que proporciona isso, proporciona que os candidatos coloquem as suas propostas e o eleitor consiga, então, fazer a sua análise e fazer a sua melhor escolha. A proposta de um formato inovador vai colocar frente a frente os candidatos para debaterem os mais variados assuntos de interesse público. A ideia é que, uma semana antes do pleito, os eleitores possam conhecer ainda mais a fundo seus possíveis representantes. É um momento, então, que cada um coloca o seu tema, o que pretende construir para a cidade em áreas tão relevantes para o eleitor, para todos nós, né? Que é saúde, educação, saneamento básico, aqueles assuntos que são de responsabilidade do município e que, claro, a gente está sempre em cima, a gente está sempre cobrando. Segundo o diretor de programação do Grupo ND, todas as praças estão preparadas para o evento, que começa às 9 horas da noite de sábado. Ele também acredita que coordenar seis debates simultâneos será um feito a muitas mãos. Cada praça tem o seu coordenador, cada praça tem o seu gerente de jornalismo, que está lá cuidando junto com toda a equipe de produção. E aqui de Florianópolis a gente comanda daqui, comanda todos os outros avaliando e vendo se tem algum problema ou não, mas é muito tranquilo, né? A gente já fez agora uma série de debates pelo portal e também na TV aberta. E esse é o nosso, uma semana antes do pleito, eu acho que é uma chance para o telespectador, para os eleitores conhecerem um pouco mais os seus candidatos, as propostas. Na sede do Grupo em Florianópolis, o debate será mediado pela apresentadora e jornalista, Márcia Dutra. O debate, sem sombra de dúvidas, será a melhor oportunidade para que você, eleitor, possa escolher. Porque, mais uma vez, o Grupo ND prioriza as propostas. O que a gente vai buscar é que você possa escolher a partir de propostas apresentadas ao longo do debate. A partir das 8h40, a gente já entra no ar, onde a gente tem a nossa sala de podcast, onde nós vamos estar fazendo esquenta para todo o Estado, com todas as praças, interagindo com todas as regiões, para falar um pouquinho do que é a expectativa de cada região para aquele debate. E a partir de 9h, cada praça assume o seu debate. E aí tem duas horas ali para o eleitor aproveitar o melhor do seu candidato. E a cobertura segue além do debate, principalmente no projeto Multiplataformas do Voto Mais. São informações, entrevistas e conteúdos relevantes e em tempo real para você se atualizar sobre as propostas de cada candidato, a prefeito e também a vereador, nos 295 municípios aqui de Santa Catarina. Nós fizemos ao longo dos últimos meses uma cobertura ampla sobre o processo eleitoral. O debate é o final desse processo para que o eleitor consiga extrair dos candidatos as suas propostas, as suas visões e possa fazer a melhor escolha. Nós estamos cumprindo o nosso papel como veículo de comunicação, porque para nós jornalismo é prestação de serviço. E este é um serviço essencial para o eleitor. Além disso, no dia da eleição, todas as atualizações do pleito serão transmitidas simultaneamente pelo portal ND Mais. A cobertura também será realizada pela NDTV em todas as regiões do Estado. Nós teremos uma cobertura no dia das eleições em tempo real, desde as primeiras horas da manhã até o final do processo. Dentro do portal ND Mais, a ferramenta Voto Mais traz todas as informações simultaneamente ao TRE. Então, o internauta pode acessar o nosso portal e acompanhar a cobertura das eleições em tempo real. Uma cobertura completa, bem legal para você acessar, ver todos os detalhes importantes para poder tomar uma decisão bem tomada.